Hey guys, how are you doing? Hoje a gente vai falar sobre o segundo elemento da nossa fórmula para poder alcançar a fluência. Se você está nesse vídeo, você provavelmente deve estar se perguntando, peraí, segundo elemento? Como assim? Pois é, esse vídeo é a segunda parte de uma série de três vídeos onde eu mostro para vocês quais são os elementos principais e fundamentais através de uma abordagem científica e baseada na linguística para a gente poder entender quais são os elementos que compõem a jornada do aprendiz de idiomas para finalmente chegar à fluência. E aproveitar a oportunidade para eu me apresentar caso você seja novo por aqui. Meu nome é Fernando, sou linguista, professor de idiomas e poliglota. E minha vida é dedicada a aprender e ensinar idiomas. Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a técnicas de estudos, como você pode otimizar e estruturar a sua rotina de estudos no idioma, é só clicar no gostei e também se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente e, claro, você vai poder receber vários conteúdos relacionados a esses tópicos. Mas vamos lá, vamos falar sobre o segundo elemento da nossa fórmula. O primeiro deles foi a exposição passiva. A exposição passiva é o idioma, a imersão. Pode chamar de várias formas diferentes. O importante é que você saiba que essa estratégia de você assistir a filmes, séries, ouvir músicas, podcasts, ler livros, em especial Greater Readers. Eu falei sobre eles no último vídeo, se você quiser conferir, que são séries de livros justamente específicos e voltados para aprendizes de idiomas e muito mais. E tudo isso vai ter ganhos, vai trazer ganhos incríveis à jornada desse aprendiz. O segundo elemento, ele já é a parte ativa. A gente gosta muito de chamar da linguística, a gente tem dois elementos. A parte passiva e a parte ativa. Os estudos passivos e os estudos ativos. A exposição passiva e a produção ativa. A produção ativa é o nome que a gente vai dar para esse segundo elemento. Produção ativa, basicamente, é você colocar ali em prática, você absorver, você sentar ali na cadeira e estudar o idioma de forma estruturada, organizada e ativa, como o próprio nome já sugere. A ideia aqui é que você assista aulas, faça anotações, faça exercícios, pratique ditados, enfim, uma gama de vários e vários e vários exercícios e técnicas para que você absorva o conteúdo, input, processe essa informação e o output, ou seja, a sua devolutiva, a sua produção depois de ter absorvido tudo. Entenda que a exposição passiva, ela não é o input que a gente vai trabalhar nessa técnica, nessa grande teoria do aprendizado de idiomas. Vou fazer aqui uma pausa rápida para poder explicar para vocês o que é essa técnica, o que é essa teoria também, né? Porque ela está mais para uma teoria. Dentro da linguística, na linguística moderna, a gente entende com muita clareza que eu não consigo tirar uma informação, né? Eu não consigo produzir uma informação se eu não tiver absorvido essa informação e entendido essa informação de forma adequada. Nessa lógica, a gente primeiro vai ter que aprender algo, vai absorver um conteúdo que a gente vai chamar de input, a gente vai processar essa informação, a gente vai entender essa informação, vai absorver ali e tentar compreender com tudo que a gente já conhece no idioma e também fazer as conexões necessárias em relação a esse conteúdo e a gente vai colocar isso em prática, a gente vai tentar ao máximo produzir com aquele material, com aquela matéria-prima que a gente recebeu. Então, basicamente, essa teoria de input, esse processamento e esse output, ele é fundamental, essa teoria é fundamental para a gente entender que não tem como você produzir algo que você não tenha absorvido. Só que a exposição passiva, pessoal, que é o primeiro elemento, ela é algo que vai acontecer durante todo o tempo. Durante os seus estudos ativos, você vai aprender, você vai absorver, vai processar ali aquela informação e vai produzir com essa informação. A exposição passiva não seria o input e a produção ativa seria o output. Essa forma seria equivocada de entender o processo. Quando a gente fala de exposição passiva, é o ato deliberadamente passivo de se expor ao idioma. É simplesmente a parte passiva dos estudos. Por sua vez, a gente está falando que quando a gente vai estudar um idioma ativamente, a gente vai absorver a informação, assistir a aula, ler, toda uma gama de técnicas dentro daquele contexto, essa janela, para que você possa produzir. Então, a produção ativa envolve todo esse trabalho, toda essa parte que vai absorver, processar essas informações, assimilar essas informações, conectar essas informações e produzir com esse material, com esse conteúdo. Isso é fundamental para a gente poder entender também que nessa parte, tudo isso acontece. Então, você se expõe ao idioma de forma natural e genuína ao longo da sua rotina, mas você vai ter sessões estruturadas de estudos, anota isso, sessões estruturadas de estudos, onde você vai focar nas habilidades, nas competências linguísticas, como ler, ouvir, falar e também escutar, a compreensão auditiva, para que você possa alcançar a fluência no idioma. Não adianta você focar apenas em uma área, você focar apenas em umas duas áreas e deixar as outras de lado. Isso vai produzir muitas lacunas na sua caminhada. Uma dúvida muito recorrente dos meus alunos é se um aprendiz de idiomas precisa realmente estudar todos os dias. Então, essa resposta é um pouquinho mais delicada, porque ela envolve muito a rotina de cada um. A gente sabe que cada um tem a sua rotina, cada um tem uma estrutura, que vai ali estar conectada a várias outras partes da sua vida. Se você tem filhos, se você faz faculdade, se você trabalha, se você, por exemplo, mora sozinho, mora com alguém, se você namora, se você é casado, enfim, tantas variáveis podem influenciar na sua rotina, que é importante a gente entender que nem sempre você vai conseguir estruturar de uma forma muito tranquila essas sessões de estudos. E é por isso que sempre você vai precisar focar na exposição passiva, principalmente quando a sua produção ativa falhar naquele dia. Por exemplo, você se propôs a se sentar ali na sua mesa, na sua escrivaninha, e estudar, por exemplo, vamos pensar na competência linguística da compreensão auditiva. Você vai lhe fazer alguns ditados, alguns exercícios, vai ouvir alguns vídeos, assistir alguns vídeos, e vai lhe fazer resumos sobre eles, enfim, de forma muito ativa, manipular esse material para você conseguir tirar um bom proveito dele, e aí naquele dia alguma coisa surgiu, alguma emergência surgiu, algum compromisso surgiu, e você não conseguiu se sentar ali naquele momento para poder estudar. Então muita aluna pergunta assim, precisa ser todo dia? E a resposta que eu sempre dou para os meus alunos é, olha, não é legal você furar uma sessão de estudos, que ela estava programada, que ela estava estruturada, mas acontece, na nossa vida a gente tem imprevistos, a gente tem, por exemplo, algo que sai ali do planejamento, e às vezes realmente a gente não está legal naquele dia e não vai conseguir aproveitar ao máximo aquela sessão de estudos. Por isso, sempre foque na exposição passiva quando a sua produção ativa tiver algum imprevisto, ela tiver algum impedimento para poder acontecer. É importante lembrar, pessoal, que se você não tiver produção ativa no idioma, e só se expuser, você não avança, tá? Então a exposição, ela faz todo esse trabalho ali nos bastidores, mas é a produção ativa que vai te fazer evoluir no idioma. Não se esqueça disso. E por fim, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de produção ativa para que a gente possa pensar aqui juntos, para que a gente possa construir juntos algumas ideias para vocês praticarem. Um ponto bem legal, eu já comentei aqui com vocês, tanto é assistir a aulas, assistir a vídeos no YouTube, escutar um podcast, você ali tentar fazer um ditado, um exercício em cima daquilo, você fazer exercícios de compreensão auditiva em geral, você ler e tentar resumir algo, tudo isso contribui. É claro que há níveis diferentes de qualidade nos estudos, mas tudo isso contribui para que você possa avançar no conteúdo do idioma. Lembre-se que nessa produção ativa, você precisa também absorver coisas novas. Só que você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver um sistema para poder também revisar essas informações novas, não vai adiantar de nada, porque você provavelmente não vai se lembrar de todas elas. E a gente vai falar sobre isso no nosso terceiro elemento da fórmula para se alcançar a fluência no idioma. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias, dessas sugestões, porque justamente quando você se senta ali para poder estudar um idioma, seja através de uma videoaula, seja através de um ditado, seja através de um material específico, uma leitura, um livro específico, greater readers em geral, tudo isso vai contribuir para a sua evolução no idioma. Mas tem que ser de forma estruturada, planejada. Beleza? Bom, pessoal, então a gente encerra o vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar aqui no joinha para você poder apoiar o nosso canal. e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Um abraço a todos vocês e a gente se vê. See ya!